Oito indígenas de uma etnia não identificada, acredita-se que seja do povo Avá Canoeiro, também conhecido como Cara Preta, mas não estão identificados oficialmente, eles foram vistos aqui no Tocantins, é uma etnia que não tem origem aqui no estado e eles foram vistos na Ilha do Bananal. Seis adultos e duas crianças, eles estariam vivendo ali isoladamente e isso é muito importante não só por uma questão cultural, mas também por uma questão de direitos desses povos. Sabendo disso, o Ministério Público Federal aqui do Tocantins recomendou a FUNAI e também o Instituto Chico Mendes a imediata interdição de uma área dentro da Ilha do Bananal, aqui no Tocantins, em que foi avistado esse povo, onde eles estão vivendo, essas oito pessoas. O Ministério Público também recomendou que providências sejam tomadas para proteção e isolamento dessa população. Como que eles foram vistos? Um funcionário do Ibama, que é da região, conhece ali os povos indígenas, foi criado ali, ele estava trabalhando, esse funcionário estava trabalhando numa dessas ações de combate a incêndio no dia nove de outubro, passando de helicóptero, ele identificou esse povo com características diferentes dos indígenas ali daquela região. Ele identificou essas pessoas como não sendo dali, comunicou às autoridades que deveriam ser comunicadas e agora o Ministério Público fez essa recomendação aí, o Ministério Público Federal, essa recomendação à Fundação Nacional do Índio, ao FUNAI e ao Instituto Chico Mendes. Quando se encontra indígenas vivendo isoladamente, é muito delicado, é uma situação delicada, porque envolve uma série de fatores para fazer esse contato e também para proteger essas pessoas, a integridade dessas pessoas. A notícia ontem me chamou bastante atenção também, é bem sui generis. A gente não, há quantos anos a gente não ouviu dizer isso aqui no Estado, né? Pelo contrário, a gente tinha grupos de indígenas que reivindicavam a denominação de uma etnia que não era reconhecida aqui no Estado e que acabaram conseguindo uma área para eles, mas depois de muita luta mesmo, algumas vezes até a luta mesmo com... segurando alguns técnicos que ficavam lá, né, os Crao Canelo, por exemplo, eles lutaram durante muito tempo para serem reconhecidos como uma etnia e uma etnia aqui do Estado.